Olá, gente amiga, bom dia, tudo bem? Como vão vocês? Estamos aqui para mais um encontro, seja ele agora, de manhã cedo, às sete horas, ou no decorrer deste dia. Que bom que em algum momento nós vamos aqui nos encontrar. E nós estamos dando continuidade à leitura e a um pequeno estudo, uma reflexão sobre o Salmo 119. E hoje, então, são os versículos 121 até 128, que diz o seguinte. Não me entregues a meus inimigos, pois tenho feito o que é justo e certo. Garantas o bem deste teu servo. Não permitas que os arrogantes me oprimam. Meus olhos se esforçam para ver teu livramento, o cumprimento de tua promessa de justiça. Sou teu servo, trata-me conforme o teu amor e ensina-me os teus decretos. Dá-me discernimento a este teu servo. Então, entenderei teus preceitos. Senhor, é tempo de agires, pois violaram a tua lei. Por isso amo teus mandamentos, mais que o ouro, mais que o ouro puro. Cada um de teus mandamentos é reto, por isso odeio todo caminho falso. Então, colaborando com a reflexão que fizemos ontem sobre a questão da toxicidade no nosso relacionamento com as pessoas, e aqui nós vamos agora andando numa outra direção. Ou seja, nós não somos tóxicos diante de Deus? aqui temos uma opinião muito forte, muito otimista deste salmista, pois ele logo no início diz que ele faz o que é justo e certo. Mais adiante também ele diz que ele é servo, então alguém disposto a fazer aquilo que Deus espera que seja feito. O servo é aquele que serve. depois também ele pede para que Deus o trate com amor. Parece um pouco inconsequente tudo isto, mas dá para entender essa linha de pensamento que aqui está. Quer dizer, na verdade nós não somos justos nem corretos nem corretos o tempo todo. Mas, através do amor e da graça de Deus, nós somos presenteados com a justiça de Deus. A justiça de Deus se chama Jesus Cristo, pois ele fez tudo o que era justo e correto. É verdade, nós temos boas atitudes, temos boas ações, fazemos coisas que são legais, né? Ninguém está descartando isso e pelo contrário, muito mais nos dias de hoje, isso se torna muito necessário. Mas, não podemos esquecer que precisamos olhar a escritura como um espelho e o espelho revela, mostra. E muitas vezes revela e mostra o que não gostamos de ver no espelho real, não é? São probleminhas na pele, rugas, uma espinha, um sinal que aparecem que a gente não gostaria de ter, ou vamos vendo que o nosso nariz não é tão reto como gostaríamos. Enfim, espelho revela o que não costumamos ver, porque nós não conseguimos nos olhar a nós mesmos a não ser através de um espelho. O espelho da palavra de Deus nos mostra exatamente quem somos e como somos. Pessoas incompletas, incapazes de fazer o bem por sua própria força o tempo todo. Por isso, o salmista aqui, ele coloca como uma expressão de amor e de carinho, esse versículo 127. Por isso, amo teus mandamentos mais que o ouro, mais que o ouro puro. Quanto de ouro você tem consigo, ou na sua casa, ou guardado em algum lugar, algumas gramas, um quilo, dois, mais... Isso é muita coisa, né? Mas o salmista está dizendo que os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, são mais valiosos e que ele gosta mais do que o ouro. Por quê? Porque o ouro, ele compra coisas, mas os mandamentos transformam as pessoas. E isso tem um valor imenso, impensável. Quantas pessoas são valorizadas pelo que tem? E quantas pessoas são valorizadas pelo que são? Aquilo que somos, ninguém muda. Aquilo que temos, hoje temos, amanhã podemos não ter. Você já pensou sobre isso? Então, vamos ficar ligados neste espelho profundo, bonito, que é a palavra de Deus. Ela não é contra nós. Ela é a favor de nós. A favor de profundas mudanças em nosso caráter, em nosso viver, em a gente ser gente amiga, uns dos outros também. Vamos orar? Obrigado, Deus e Pai, que na Tua Palavra temos verdade e revelação perfeita. E obrigado que a Tua Palavra é esse espelho que carregamos conosco, precioso, como o salmista escreveu, mais precioso que o ouro. Que possamos, na leitura, na meditação, na reflexão e na prática da Tua Palavra, ter sempre em mente que temos ali um poder imenso, pois Tu ages através do Teu Santo Espírito. Assim entregamos este dia em Tuas mãos, pedindo que ele seja um dia abençoado. Nos guarde, nos fortaleça em todo o caminho da nossa vida. Assim oramos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Valeu gente amiga, um bom dia para todos vocês, quem está saindo para o trabalho, um bom trabalho, quem precisa ficar em casa, fique em casa, vamos nos cuidar e vamos cuidar uns dos outros também. Valeu? Grande abraço, segunda-feira a gente está de volta. Até lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.